E a TV Sobrinho está em Paranhos e fala com o candidato ao governo do estado e ex-governador que pretende ser novamente o líder do governo sul-mato-grossense, André Puccinelli. André, presença em Paranhos nesta sexta-feira. Boa noite. Boa noite, Bruno Leal. Boa noite aos amigos da TV Sobrinho. E com grata satisfação nós voltamos a Paranhos. E eu fiquei surpreso com o carinho e o respeito que as pessoas nos receberam, lembrando sempre do asfalto que nós fizemos. E não foi só Paranhos. Foram quatro municípios, Bruno, que não tinham acesso a asfaltado e nós fizemos em todos. Porque o município fica isolado sem asfalto. A Paranhos, o meu abraço. E a você, meu amigo Bruno Leal, filho do Valdomiro Sobrinho, o meu abraço. Valdomiro, velho de guerra, um abraço do André Puccinelli a você. E a Mundo Novo, os meus agradecimentos como sempre. Um abraço do André Puccinelli a todos os mundos novens. Valdomiro Sobrinho, um abraço. E ao Bruno, seu filho. Eu e ele aqui em Paranhos, hoje nessa noite gostosa, na abertura do Clube do Laço do Circuito Estadual. Rodando os setenta e nove municípios, André, pouco tempo, apenas quarenta e cinco dias, para poder mostrar o que pretende fazer, quiçá vença ao pleito eleitoral de dois mil e vinte e dois. Mas eu já estou rodando já há dois anos. Ou seja, já andei em todos os municípios, estou repassando pela segunda vez e alguns municípios ainda farei a terceira e a quarta vez. Mundo Novo me espera e estarei lá com grata satisfação novamente. Obrigado. Eu que agradeço a você, Bruno. Um abraço, Valdomiro. Um abraço ao Mundo Novo. Um abraço ao amigo e companheiro André Puccinelli. Diretamente de Paranhos, Bruno Leal para a TV Sobrinho. Em Paranhos é muito mais conteúdo para a sua vida.